Fala galera do YouTube! Aqui é a Patrícia Pilar e o Franz Rocha e hoje é quarta-feira, dia de... Vídeo-aula! E o ritmo será... Samba de Cafueira! Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula de dança do canal que a gente tem aqui no Estúdio de Dança Franz Rocha que toda quarta-feira a gente disponibiliza um vídeo grátis para vocês para aprender algum passo. A gente tenta pegar todos os ritmos, né? Boleros, sambas, outro pedacinho para cada um. Então hoje chegou o dia do Samba de Cafueira. Falando em Samba de Cafueira, nós temos quatro DVDs ou arquivos, né? Que é o Aprenda a Dançar Samba de Cafueira, volume 1 e 2, que é para iniciante, já que está começando a entrar no diário. E tem o 1 e o 2, que é a edição especial para quem já é mais avançado. E agora, semana que vem, já sai o volume 3, o Samba de Cafueira, que aí já vai ter os passos elásticos, que vai pedir bastante, trança, variação da trança com giro, vai ter elástico alto, elástico com facão, facão. Está sensacional esse que vai estar saindo aí semana que vem. A gente já tem aqui, o que está aqui para semana que vem a gente está pronto. É o meu amigo lá de Minas Gerais, já pediu, segunda-feira eu vou estar enviando para ele lá. E agora? E agora é muito fácil. Bora lá! Música Música A janela dela amanheceu O mar do fogar se escandeceu Uma linda paz, uma linda senha Beleza, galera? Então vamos lá! Agora vamos aprender essa figura que a gente chama de sacada com a perna esquerda. Beleza? Então vamos lá! Bom, vamos começar aqui o passo básico. Eu vou ficar desse lado, a patrícia desse. Vai ficar mais fácil para cada um estar visualizando a sua parte, né? Vamos começar aqui o passo básico. Um, dois, três. Vou tirar a dama no passinho tradicional, que é o gancho. Pisou atrás, um, transfere o peito, dois, três. Nesse momento, galera, eu vou trazer a dama como se fosse um passinho do Romário. Ela vai ir um pouquinho mais ao lado. Eu vou pisar, só para mostrar para vocês. Eu vou pisar um com a esquerda, vai pisar um com a direita, já um pouco mais longe, ó. Tá? A gente depois vai virar um pouquinho para vocês verem, ó. Agora eu vou marcar o dois, meu, só de cabeça. Dois, e ela marca o dois dela. O dois do básico dela. Isso. Eu não marquei. Então, o grande segredo para eu poder ficar, ó, direita livre, o dela está direita livre. Tem que ficar direita com direita, ok? Quando eu pisar atrás aqui, ó, ela pisou direita e eu estou com a direita atrás. Então, o grande toque desse passinho aqui é você estar ali com a direita atrás do homem e direita à frente à dama. Nesse momento, ela vai fazer uma correção de eixo, ó, que eu espero esse tempo. Isso. Agora eu vou transferir meu peso fazendo um, ela foi até ali, não fechou ainda. Quando eu voltar o meu peso, ela vai cruzar por trás a perna direita e eu cruzo à esquerda, ó. E aí voltamos no gancho, ó. Três. Ok? Mais uma vez. Vamos começar com o passo básico, né? Começando com o passo básico. Sete. Oito. Um, dois, três. Vou tirar no gancho. Um, dois, três. Olha agora. Nesse momento, depois da condição eu vou mostrar. Eu vou trazer ao lado, ó. Um. O meu dois, ó, à direita, eu não piso, tá? Ela pisa. Ela é normal, o passo básico. Eu estou com a direita livre, tem que ficar esperando o tempo, ok? Trouxe a dama, ó. Três. Não precisa descer muito o corpo, né? E puxar a dama. É só estar em pé, veja. Agora ela vai fazer uma gestão de correção de eixo, ó. Onde ela corrige esse eixo, para ela poder ficar com a perna direita ali. Agora eu vou lá, transfiro meu peso. Sacada de perna, nada mais é que transferência de peso. Eu transferi meu peso, ó. Um. Ela já levou a perna lá. Ela fez uma, como se fosse um... Uma meia lua. Uma meia lua, né? Agora ela vai virar o quadril, ó. Voltando. Dois. Eu voltei. E aí eu saio para a direita. Três. Ok? Vamos fazer mais uma vez. Um pouquinho de dinâmica agora. Um, dois, três, tirou. Um, dois, três. Agora, ó. Um, espero. Dois, três. E é mais de quatro. E cinco, seis, sete, saímos. Beleza? Vamos juntos agora. Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho de costas, ó. A pata aqui. Eu faço um, dois, três. Tira lá no gancho, ó. Um, dois, três. O normal, ó, seria ela pisar aqui, ó. Na minha frente, ok? Só o que eu faço? Eu dou um toquezinho bem leve, né? Já deu um pouquinho para cá, ó. Um, ó. Já levei ela para fora do meu pé. Então, ela já pisou fora do meu pé esquerdo. Tá? Um, dois. Eu não faço nada, ó. Ela só corrigiu. Agora estou, ó. Uma perna fora. Justamente quando eu trazer ela aqui, ó. Só vou parar no corpo, ó. Ela já achou o limite da perna. É importante que a perna esteja encostada, ok? Agora ela vai corrigir o eixo. O tempo dela, ó. Tem. Tá vendo que a perna é direita dela e a esquerda está livre? Eu vou só levar meu peso, virando meu peito para ela, ó. Um. Ela fez a meia-bua. E agora, nós vamos fechar. Eu fecho a esquerda e ela fecha a direita, ó. Dois. E saímos aqui. Três. Beleza? Vou fazer de costas agora para vocês verem, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou trazer para a perna, ó. Um, dois, três, ó. Ela corrigiu. Quatro. Transmira a perna para a esquerda. Cinco, ó. Fecha a perna e a perna. Fecha a perna. Três e sete. Beleza? Vou fazer deste ano. Um, dois, três. Um, dois, três. Trago a dama. Um, dois, três. Não precisei puxar ela. Ok? Eu simplesmente paro. Quando eu paro, ela automaticamente vai encontrar meu corpo aqui, ó. Estou em pé para a gente ficar mais confortável. Corrigiu o eixo. Esse movimento é importante a gente fazer em pé, ó. Saquei. Cruzamos. Estarmos. Ok? Mais uma vez, ó. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Ok? Vamos fazer mais uma vez com dinâmica. Direto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E quatro. E cinco. E seis. E um, dois, três. Mais um. Um, dois, três. 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 Beleza? Agora a Patrícia vai dar as considerações finais para a dama. Dama, nessa sacadinha, a dama, ela só vai pensar, a princípio, quando ela entrar no passo básico. Toda mudança vai ser com o cavalheiro. Então, eu entro no passo básico, ele mudou o corpo dele. Só que ele vai me chamar no três, para iniciar a sacada. Aqui, essa transferência de peso é minha. Só que eu sinto que o corpo dele vai me pedir isso. Ele dá uma viradinha, é onde eu transfiro o peso. Aqui, também, com o contato do corpo dele, eu vou sentir catetágua. Então, eu não posso correr com o movimento. Ele vai fazer eu fazer essa viradinha. Quando ele recolher a perna, eu recolho. Já transfirindo o meu peso. E aí, eu saio com a esquerda finalizando. Ok? Mais uma vez, estou aqui no gancho. Um, dois, o básico. O três, o cavalheiro me levou à frente. Corrijo o meu peso, sentindo o corpo dele. Faço a meia lua. Recolho, transferindo o peso. E finalizo no gancho. Ok? Beleza. A explicação de dez, acho que eu vou fazer dano aqui. Cavalheiro, nosso. Um, dois. Tiramos do mundo, aliás. Um, dois, três. Um, começar com o gancho. Três. Quando eu faço o um, lembra que eu libero. O dois, eu não faço nada. Não piso justamente o dois, voltar com a mesma perna direita. Esse é o grande toque que eu tinha passado. Alguns que é valer, o primeiro que fazem isso, também está correto. Cruzo lá. Um, dois, três. Está correto também. Nas duas formas, também posso fazer assim. Ok? Eu estou trabalhando dessa forma aqui. Um, dois, três. Bom, agora o meu corpo está... Agora eu estou virando um pouquinho para cá. Aquela flor das etapas. Quando eu virar um pouquinho para o meu corpo para o centro, ela já cresce o eixo. Esse movimentinho já faz você sentir vontade. Agora eu vou dar, transportando o peso, virando um pouquinho para ela. Você tem que voltar já como se ela estivesse aqui. Agora eu volto, cruzando minha perna com o peso na esquerda. E saio à direita, sempre diagonal para a dama. Ok? Então, esses são os detalhes do passo. Quando eu somo de uma vez direto, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. Um, dois, parou. Olha onde eu estou virado. Não estou aqui, ó. Estou virado para a dama. Ela vai, ó. Vou virar um pouquinho aqui, ó. Ó, já conheci o eixo. Agora eu vou virar um pouquinho mais perto e vou só passar meu peso para a esquerda. Sem precisar forçar. Sem precisar fazer isso, ó. Não, é só transferência de peso. Dois corpos ou um pouco menos espaço. Então, uma perna que ela está livre, eu vou só tocar, ó. Ela já tirou. E agora eu volto, ó. E saio da diagonal. Beleza? E vamos, vamos. Tá. Então, está finalizado mais uma figura. Essa é a sacada de perna esquerda. Também tem essa cara que tem um e-mail e depois tem várias, com bastante variações, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, lá tem várias vídeo-aulas e outros ritmos. É o site. O site www.estudiodedanzafrensrocha.com.br Quem quiser pedir também os arquivos, né? Por lá, a gente tem o WhatsApp, a gente manda por e-mail os arquivos, que é mais rápido também, né? É o São Paulo, 11-991-60-8691. Beleza? E vamos embora. Vamos embora. E quarta-feira estaremos aqui novamente. É isso aí. Um grande abraço. Um bom treino para vocês. Tchau, galera. Tchau, tchau.